Então, assim, quais são as acusações de protestantes? Número um, a palavra purgatória não aparece na Bíblia. É a primeira coisa que eles dizem. Tá bom, mas a palavra Santíssima Trindade também não aparece na Bíblia. E, no entanto, 90% dos protestantes acreditam na Trindade. E, embora, quem desenvolveu o dogma da Santíssima Trindade foi a Igreja Católica, que gastou quatro concílios para fazer isso. Niceia, 325, Constantinopla, 381, Calcedônia, 451, Éfeso, 451. Demorou quatro concílios para definir de maneira firme o dogma da Santíssima Trindade. E, no entanto, a maioria dos protestantes acreditam. Mas onde é que tem a palavra Santíssima Trindade na Bíblia? Não tem. Aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas não aparece a palavra Trindade. Entendeu? Tanto que os testemunhos de Jeová negam isso aí com unhas e dentes até o cuspe. Então, veja bem. Segunda coisa, aonde está escrito na Bíblia, quais são os livros que são inspirados? Na Bíblia protestante é 66, na nossa é 73. Mas não diz lá que esse livro que é inspirado, que esse livro aqui não é. E, no entanto, eles acreditam. Não, esse livro aqui é inspirado. Mas tá bom, onde é que está escrito que ele é inspirado? Não tem. Inclusive, é bom para os nossos irmãos protestantes que vão ver essa live. Eu falei isso em uma live que eu fiz com você, que eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. Por quê? Porque quem escolheu os livros inspirados na Bíblia foi a igreja católica. Lá no Conselho de Cartago, em 393. São Jerônimo e Papa Damas. Só para vocês terem uma ideia, Tiago, eu sempre falo isso às pessoas. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Onde é que está escrito que foi Marcos que escreveu o evangelho? Não tem. Onde é que está escrito que foi Mateus? Não tem o nome dele. Que foi Lucas? Não tem. Quem disse isso? Foi a igreja. A igreja que diz que Mateus escreveu o evangelho. Não tem o nome de Mateus lá, não, é? A igreja que diz que foi Mateus, mas não tem o nome de Mateus lá. A igreja fala que foi Lucas, mas não está lá no evangelho. Eu, Lucas, estou escrevendo esse evangelho. Não tem. Quem decidiu isso foi a igreja. Porque a igreja, um Timóteo 3,15, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Então até isso aí, como diz o meu amigo padre Roger Luiz, durma com essa, irmão protestante. Durma com essa, tá? Então assim, é a segunda, a primeira acusação. A segunda, também o pensamento católico. Essa doutrina é da Idade Média. Mentira. Embora a palavra purgatória, ela aparece a primeira vez no Conselho Leão, mas eu vou te dar um exemplo. Como chama a sua menina? Cecília. Tá bom. A sua menina, antes de chamar Cecília, ela já existia. Sim ou não? Sim. Você colocou o nome dela Cecília, depois você descobriu que ela era uma mulher. Correto? A mesma coisa é o purgatório, meu querido. Antes de haver a palavra, já existia. Tá? E aí qual é o problema? Aí fica essas acusações de padre da TN e também de protestante, um lendo Jacques Legóf, e colocando uma asneira dessa. Mas eu vou mostrar depois que não tem nada a ver com a Idade Média. Que lá atrás já tinha a doutrina purgatória, inclusive na própria Bíblia, tá? Terceira coisa. Essa doutrina se baseia em livro apócrifo. Porque os protestantes, pra negar o livro dos Macabeus, Tiago, depois um dia, se você quiser, vou fazer uma live aqui sobre os sete livros de Eutero Canônio que não tem na Bíblia Protestante. Eu vou responder todas as acusações dos protestantes pra poder mostrar isso. É mentira que o livro dos Macabeus não é inspirado. Como que eu sei que é mentira? Porque quando a igreja definiu o cano da Bíblia, lá no Conselho de Cartago, já tinha um livro de Macabeus. Eu lio vários sites protestantes que a igreja colocou esses livros no Conselho de Trento. Mentira! A igreja não colocou livro. Lutero tirou os livros da Bíblia. E os irmãos protestantes precisam saber que Lutero chamava a carta de São Tiago de epístola de palha. Porque ela dizia que a fé sem obra é morta. Então, durma com essa mais uma vez. Tá bom? E outra coisa. Não, mas esse livro não é citado no Testamento. Mentira! Hebreus 11, 35. O autor da carta aos hebreus cita primeiro Macabeus, capítulo 7. O livro dos Macabeus é citado no Testamento. É só pra dar uma pareada no negócio aí, tá bom? Mas também eu vou mostrar nos evangélicos que Jesus falou do purgatório nos evangélicos, tá? Aí eles continuam dizendo, né? Não existe oração pelos mortos no Novo Testamento. Existe. Vou mostrar pra vocês no Novo Testamento que existe oração pelos mortos. E vem a acusação mais grave, Tiago. O purgatório anula a redenção de Jesus. Mentira! E eu vou explicar por que mentira. Olha pra mim, todos vocês que estão aí, presta atenção, pelo amor de Deus. Purgatório não é lugar de salvação. Se você reza pelos mortos ser salvo, pode parar. Imediatamente, na hora da morte, assim que a pessoa vai pro juiz particular, ela tá salva eternamente ou condenada eternamente. Purgatório não é lugar de salvação. Não é jeitinho brasileiro pra entrar no céu. Não é lugar de arrependimento. Ninguém se arrepende após a morte. Está aqui no parágrafo 393 do Catecismo. Não há arrependimento pro diabo depois da queda, como não há arrependimento pro homem após a morte. Purgatório é o lugar das pessoas que morreram com Cristo, que estão com Cristo, já estão salvas, mas não atingiram a santidade necessária pra ver Cristo. E aí, Tiago, deixa eu dar uma explicação, porque a cabeça minha aqui pensou numa coisa agora. Você vai lembrar. Você lembra da parábola do filho próstata na Bíblia? Sim. Lembra. Eu vou te mostrar o purgatório na parábola do filho próstata de maneira tranquila. Quer ver pra você ver? Quando o menino sai da casa do pai, ele vai pro mundo, ele acaba com toda herança, certo? Ele vai parar no chiqueiro, pra cuidar do quê? Você lembra? Do porco. Você tem que concordar comigo que porco fede pra cacete. E que no chiqueiro tem muita lama. Sim ou não? Sim. Quando aquele filho da mãe se arrepende, diz que ele cai em si, ele retorna pra casa do pai. A palavra diz que ao longe o pai o avistou. Isso aí é a dinâmica da misericórdia. O pai tava esperando o filho voltar. O pai sai correndo ao encontro do filho. Salvação. Porque na nossa fé não é o homem que busca a Deus. É Deus que vem buscar o homem. Terceiro. O pai o encontra e dá a braça e beija. O beijo é no pescoço. O pai tá perdoando o filho. A mão direita é o senhorio de Jesus. A mão esquerda é o Espírito Santo. Tem todo um significado nisso aí. Mas tem um detalhe. O pai preparou pro menino uma roupa nova e fez uma festa. Uma festa. Correto? Beleza. Agora presta atenção. O menino tava vindo de onde? Você lembra? Do chiqueiro. O que tem no chiqueiro? Porco. Que fede pra cacete. Sim ou não? Então, para vestir a roupa nova e entrar na festa, o menino tinha que fazer o que, tia? Tomar um banho. O que que é purgatório? O que que é purgatório? É o banho que você toma pra vestir uma roupa nova, pra entrar na festa eterna que o pai preparou pra você no céu. Se você saiu do chiqueiro, aleluia. Mas ainda tem uma sujeira, um fedor aqui da lama do porco. Quando você chegar diante do pai pra entrar na festa, o pai tem uma roupa nova pra te dar. Você não é bobo de vestir uma roupa nova, tendo sujo. Você vai querer tomar um banho pra entrar definitivamente na festa. Então, meu irmão, o que que é o purgatório? É o banho que você toma pra receber a veste nova, pra entrar definitivamente na festa que o pai preparou pra você no céu. Acho que só isso aqui eu poderia fechar a live e ir embora. Porque ninguém vai querer entrar no céu sujo. Não tem lógica. Então tá. Mas, vamos para a palavra de Deus, meu irmão. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Primeiro texto do purgatório na palavra, Tiago, que tá muito claro. Muito claro. É a primeira casa de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Se você tiver com a Bíblia aí, eu até peço pra vocês anotar pra eles. Quem tem dificuldade de encontrar, né? Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo do 12 ao 15. Primeiro Coríntios, 3, do 12 ao 15. Tá? O texto diz assim. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, com ouro ou com prata ou com pedra preciosa, com madeira ou feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Agora, olha o versículo 15, Tiago. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Mais claro que isso é impossível. Ele será salvo passando de alguma maneira através do fogo. Eu vou explicar. Se nós edificarmos a nossa vida, gente, com ouro e prata, que são metais preciosos, santidade, Mata Tereza Calcutá e Manduce, nós vamos contemplar o Pai. Mas a maioria de nós, ao menos eu e a maioria de nós que estamos aqui, a gente edifica a nossa vida sobre madeira, sobre palha, sobre feno, porque a gente é medíocre. A gente não ama a Deus como deveria amar. A gente não ama o próximo como Deus quereria que a gente ama, Tiago. A realidade é essa. E aí a gente tem que entender isso. Eu até notei uma frase aqui que é uma realidade. Quando, e a gente tem que entender isso, quando se fala de amor, você entende o quanto você é amado e o quanto você não ama. E aí, quando nós não amamos a Deus 100% e não amamos o próximo, é madeira, palha e feno. E o que vai acontecer? Nós seremos salvos passando pelo fogo. O texto está claro sobre o purgatório. Claríssimo. Depois eu vou voltar aqui, Tiago, com a tradição da igreja, mostrando o que os pais da igreja ensinavam sobre o assunto, o que Origem escreveu sobre isso, Tertuliano escreveu sobre isso, São Serio de Jerusalém escreveu sobre isso, as catequésimas estagógicas têm sobre isso, Santo Agostinho, São Basílio, Santo Epifânio e até São Gregório, lá no ano 593. Eu ainda vou terminar a live falando sobre os santos doutores da igreja, mas eu só estou mostrando para as pessoas que está claro que algum não se salvará passando através do fogo. Eu peço que aqui está claro. Alguém tem alguma pergunta aí, Tiago, no questionamento? Tinha um aqui, mas eu acredito que a gente pode abrir no final com as perguntas, né? Acho que é melhor, né? É melhor. No final a gente abre, então, tá? Outro texto claro, Tiago, a respeito do purgatório, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Você pode anotar para eles aí, Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim, Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juízo, e o juízo te entregue ao seu ministro e seja colocado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás antes de ter pago o último centavo. Cara, São Tomás de Aquino, ele debruçou nesse texto, e São Tomás é claro. São Tomás diz assim, pelas almas que estão no céu, a gente não reza. Porque aí, não precisa de oração, já estão na glória. Pelas que estão no inferno, não adianta rezar, elas já estão condenadas. Então, para quem a igreja reza? Por aqueles que estão nessa prisão pagando até o último centavo. Qual é o nome dessa prisão? Purgatório. Porque o céu não é uma prisão, o céu é uma morada. O inferno é uma prisão que você nunca mais vai sair. Jesus está dizendo que a pessoa vai sair depois de pagar o último centavo. Então, essa prisão aqui é o purgatório. Toda a tradição da igreja, desde Tertuliano, no ano 220, enxergou esta aqui, esse versículo, como purgatório. E outras palavras, numa linguagem bem humana. Se você brigou com alguém, discutiu, está magoado, e vocês não se falam mais, entrem em acordo com essa pessoa, reconcilia com ela, antes de você ir para o julgamento. Para não conceder que o ministro, que é o anjo, te entregue ao juiz. E o juiz te coloque aonde? Na prisão. E você não vai sair de lá até você pagar o último centavo. O nome disso é purgatório. Tá? Outro texto, claro, Tiago. Aqui eu tenho que pegar, porque a explicação não é minha. A explicação é de São Gregório Magno, lá no ano 593, naquele livro chamado Diálogo, que ele escreveu, muito bom. Que é de Mateus 12, tá? Versículo 32. Mateus 12, 32. O texto diz assim, ó. No versículo 31, Jesus fala. Por isso eu vos digo, todo pecado, toda blasfêmia, serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. Tá? São Gregório Magno, nessa encicla, nesse documento de Madiálogo, ele coloca assim, baseado nesse texto, nós cremos que existe um fogo purificador para as faltas leves no mundo vindouro. Visto que quem blasfema contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse e nem no outro, logo, quem tem faltas leves pode ser purificada no outro mundo. Esse texto de São Gregório Magno foi escrito no ano 593 da Era Cristã, explicando esse texto, dizendo que poderia ter faltas purificadas no outro mundo. Tá? Só estou citando isso aqui porque 593 Lutero fez a reforma em 1517, então quase mil anos antes de Lutero um Papa já tinha escrito sobre o purgatório. Então, o senhor sacerdote aí que anda citando Jaco Legó, me ajuda aí, pelo amor de Deus, né? Tem dó de mim. Outro texto, claro, Lucas capítulo 12, Tiago. E Lucas 12, rapaz, tem uma explicação excelente sobre o purgatório que pouca gente cita na história da igreja. Lucas 12, a partir do versículo 42, tá? Diz assim, ó, eu vou ler que é bem simples de explicar. O senhor replicou, falando pra Pedro, né? Qual era o administrador, nesse caso, as pessoas da própria igreja, sacerdotes, bispos e religiosos, tá? Sabe, fiel, que o senhor restabelecerá todos os seus operários para lhe dar o seu tempo à medida do tribo. Feliz daquele servo que o senhor o achar procedendo assim quando vier. Em verdade, vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Aqui está o céu. Se o senhor me busca e eu administrei os bens dele, multipliquei os talentos, estou em estado de graça, ele me confiará os bens eternos. Céu, Jesus continua. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, começar a espancar os servos, a comer, a beber e ficar embriagado, o senhor daquele servo irá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá, e o mandará ao destino dos infiéis. Que lugar é esse? O inferno. Agora, Lucas 12, 47, presta atenção pra você ver. O servo, porém, que apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou, ou seja, foi negligente, mediu, e desrebedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do senhor, fizer coisas repressíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque há muito que se deu, muito se exigirá. Percebe que tem um terceiro grupo? Há um primeiro grupo totalmente fiel, santo, que vai pra glória. Há um segundo que foi pro pecado mortal e há um terceiro que foi negligente. Ele será açoitado, purificado, mas não será condenado eternamente. Tá falando, claro, a respeito do purgatório. Outro texto, claro, Tiago, é o mesmo livro de Lucas 12, versículo 58, 59. Lucas 12, 58, 59. Diz assim, quando fores com teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a caminho do julgamento, reconciliação, a fim de que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao executor e o executor te põe na prisão. Digo, não sairás dali até pagares o último centavo. Tá claro o texto também a respeito do purgatório. Claro, tem mais texto, Tiago, que eu poderia citar, mas assim, eu vou direto para a tradição da igreja e antes da tradição eu vou no catecismo, porque eu também elaborei para o pessoal uma postilinha, essa aqui não tem como eu mandar, mas só com os pais da igreja sobre o purgatório. Aí eu vou mostrar para Jaco Legoff, para os senhores padres e para os protestantes, que bem antes da Idade Média já se falava do purgatório na igreja, que eles vão estar de queixo caído. Mas antes, irmão, vamos para o catecismo, porque eu preciso mostrar isso para o povo. Catecismo da igreja católica, parágrafo 1030. Aí eu tenho que dar uma explicação breve. 1030. Diz assim, Tiago, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido a sua salvação eterna, presta atenção, as almas do purgatório já estão salvas, já foram redimidas por Cristo. Elas não atingiram a santidade necessária para ver Cristo. Então o purgatório não é lugar de salvação. Aqui, os senhores protestantes estão vendo a live. Pelo amor de Deus, o purgatório anularia a redenção de Jesus se ele fosse um jeito de você se salvar sem Jesus. Aí sim, Tiago, ele anularia a redenção de Jesus. Mas a pessoa que é no purgatório, ela foi salva pelo sangue de Cristo. Aí o protestante fala assim, mas o sangue de Cristo não é suficiente para pagar o meu pecado? Sim, para pagar a pena eterna do seu pecado. A pena temporal é responsabilidade sua. Eu vou explicar aqui já nesse ponto, Tiago. O que é pena eterna? O que é pena temporal? Vamos lá. Vou explicar de uma maneira bem humana, depois eu vou aprofundar. Estou namorando. Engravidei a minha namorada sem casar. O pecado é mortal. Fornicação. Beleza. Como esse pecado ofende a majestade de Deus, ofende o mandamento, eu mereço o inferno. Procurei um padre e me confessei. Aleluia. Eu fui absolvido. Fui lavado do sangue de Cristo. Mas a minha namorada que engravidou, ela diz engravida? Não. Eu vou ter as consequências. Um bebê que vai crescer sem um pai, sem uma mãe junto. Eu vou ter que trabalhar agora para cuidar dessa criança, para ajudar ela a cuidar da criança. A consequência, eu vou ter que acar. Percebe? A pena eterna foi paga no sangue de Cristo da confissão. Mas a pena temporal é responsabilidade minha. Vou te dar um segundo exemplo. Eu inventei uma fofoca ao seu respeito, uma calúnia. É pecado mortal. Eu feri a justiça e feri a caridade. Esparramei essa calúnia para todo mundo. Maravilha. E procurei um padre e me confessei. Eu mereci o inferno. Eu caluniei você. Eu feri você. É um pecado mortal. Eu poderia ser condenado a treinamento. Isso é apagado no sangue de Cristo. Tá. Mas eu vou limpar o seu nome? Não. Um contou para o outro, contou para o outro, passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. O seu nome foi manchado, sua honra foi manchada, sua dignidade foi manchada. Isso é pena temporal. Eu tenho que reparar isso. E se eu não conseguir reparar isso nesse mundo, eu vou reparar isso no purgatório. Vou dar um outro exemplo para você. Eu matei um pai de família. Tá. É um pecado mortal. Feri o quinto mandamento. Não matarás. Beleza? Me arrependi profundamente. Procurei um padre e me confessei. O sangue de Cristo me lavou da pena eterna porque eu mereci o inferno. Eu tirei a vida de alguém. Ótimo. Mas eu devolvo a vida para o pai de família? Não. E os filhos sem pai? Sofre? Sofre. E a mulher sem marido? Sofre também. E a mãe perdeu o filho? Sofre. Essa pena. Ou eu reparo ela nesse mundo ou eu vou reparar ela no purgatório. Percebe? Então o sangue de Cristo ele apaga a pena eterna. As consequências do pecado é responsabilidade minha, meu irmão. Então eu penso que as pessoas devem estar entendendo isso aqui. Para que é o purgatório, Tiago? O purgatório não é para pagar a pena eterna. Isso aqui foi paga no sangue de Cristo. O sangue de Cristo apaga todos os nossos pecados sem deixar mancha nenhuma. A pena eterna. Agora a pena temporal, o extrato que eu causei, eu preciso reparar. Eu posso ir para você, por exemplo, Tiago, para a Bíblia. Jesus visitou Zaqueu. Aleluia. Chegou lá e falou o quê? A salvação entrou nessa casa. Zaqueu. Ô, Jesus, obrigado. Vou continuar roubando. Aleluia. Que bom que o Senhor me salvou. Foi isso que aconteceu? Não. Zaqueu teve que reparar. Senhor, vou devolver a metade dos meus bens aos povos e se eu defraudei alguém, eu devolverei quatro vezes mais. Reparação. Percebe? O pecado tem duas penas. A pena eterna e a pena temporal. Tem que reparar. Vou pegar o exemplo da mulher adúltera, por exemplo. Ela foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada. Jesus não a condenou, mas disse para ela, vá e não tornes a pecar. Você vai ter que parar com essa vida sua aí. Vou pegar outro exemplo de Davi. Cometeu adultério com a mulher, mandou matar o cabra para brigar com ela, sem vergonha, e Deus disse para ele, olha, eu perdoarei o seu pecado, mas o filho do adultério terá que morrer. Percebe? A pena temporal da vida. Ele teve que pagar. Vou pegar o exemplo de Moisés. Moisés duvidou de Deus, caiu na murmuração, e Deus disse para ele, olha, por causa disso, você não entrará na terra prometida. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Percebe? Então, o pecado tem a pena eterna, mas tem a pena temporal também. Isso já no Antigo Testamento. Então, eu queria que as pessoas ficassem claros. o purgatório não é para pagar a pena eterna. Essa pena eterna, amigo, ela está pagada no sangue de Cristo. O purgatório não é lugar de salvação, não. Após a morte, você está eternamente condenado ou eternamente salvo. O purgatório é uma antissala do céu de quem morreu com Cristo, vai reinar com Cristo, só tem a porta de saída para o céu, mas eu não atingi a santidade necessária para haver Cristo. Isso é o purgatório. Até aqui, eu penso que o povo nosso está entendendo. E aí, Tiago, o catecismo continua. Embora tenha garantido sua salvação eterna, passa após a morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos que é completamente distinta do castigo dos condenados. Tiago, purgatório não tem nada a ver com o inferno. Tem equipamento purgatório é um lugarzinho perto do inferno que Deus leva a alma no fogo do inferno e tira ela pelo amor de Deus, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O fogo do inferno é um fogo eternamente, quem está lá está eternamente condenado. O purgatório, eu vou falar isso, São Francisco Salles dizia, as chamas do purgatório é as chamas do amor a purificar a alma para o encontro com o seu amado. Olha que coisa bonita, as chamas do amor a purificar a alma para o encontro com o seu amado. Isso é purgatório. Aí o quentecismo continua, Tiago. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da escritura, a tradição fala de um fogo purificador. Aí a igreja vai citar justamente São Gregório Magno, que eu falei, e mais embaixo ela vai citar, lá no parágrafo 1032, vai citar São João Crisóstomo, que escreveu isso aqui no ano 392. Ele diz assim, levemos socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar que as nossas orações oferecidas em favor dos mortos lhes levam a alguma consolação? Não hesitemos em se ocorrer os que partiram e oferecer nossas orações por eles. São João Crisóstomo escreveu esse texto no ano 392 da era cristã, Tiago. Então é bom lembrar isso, mil e duzentos anos antes de Lutero fazer a maldita deforma protestante ou revolução protestante ou bagunça protestante, se eu quiser te dar nome pra isso aí, tá? Então vamos lá. Tiago, antes de eu citar a questão da oração pelos mortos, né, porque eu vou, eu vou precisar falar um pouquinho sobre isso, eu queria só lembrar uma coisa também, que muito protestante vai citar assim, não, mas o ladrão aos pés da cruz, Jesus disse pra ele, hoje estarás comigo no paraíso, eu não procuro, precisou de purgatório pra entrar no céu. E aí, Tiago, eu queria lembrar uma outra coisa, cara, a doutrina calvinista, inclusive eu tô falando isso porque eu conversei com um calvinista, eles também usam muito esse texto para justificar sola fidei. Um dia um calvinista falou comigo, eu disse, eu vou mostrar pra você na Bíblia, uma pessoa que foi pro céu somente pela fé. Você me mostra um que foi pelas obras e eu viro católico. Aí eu disse pra ele, tá bom, se você me mostrar alguém que foi pro céu só pela fé, eu como a página, renuncio ao catolicismo e viro protestante e vou pro calvinismo. Ele falou, amigo assim, você perdeu, eu falei, então manda, vem quente que eu tô fervendo. Aí ele citou, o bandido aos pés da cruz, ele se arrependeu, aceitou Cristo como Senhor e Salvador, foi para o céu, que obra ele praticou. Aí eu respondi pra ele, meu filho, você tem que estudar a fé católica. Nós temos sete obras de misericórdia corporal e sete obras de misericórdia espiritual. E uma das obras de misericórdia é corrigir os ignorantes. Ele virou pro bandido da esquerda e falou, nós estamos sofrendo porque nós merecemos, tu não teme a Deus, não sou a Anta, esse homem é justo. A Anta foi eu que acrescentei aqui, né, claro. Então, assim, resumindo, ele praticou uma obra, ele corrigiu um ignorante. Essa foi uma obra. Então, ele não foi pro céu exclusivamente pela fé. Aqui, ó, pros protestantes. Não existe isso, tá? Outra coisa, Tiago. Aqui agora, no Calvário, nós temos três cruzes. A cruz de Jesus é a cruz redentora. A cruz do ladrão é a cruz penitente, do ladrão que se salvou. A cruz do outro é a cruz renitente. Mas, aonde entra o purgatório aqui, Tiago? O purgatório entra que aquele ladrão aceitou o sofrimento na cruz como reparação dos crimes que ele cometeu. Eu estou sofrendo porque eu mereço por causa dos meus crimes. Quando nós vamos assumindo as cruz nesse mundo, nós estamos antecipando o nosso purgatório nesse mundo quando eu aceito os sofrimentos e ofereço eles por amor a Deus em reparação dos meus pecados. Você pode ler o tratado de Santa Catarina de Gênova que está claro lá que eu já posso começar a viver o purgatório nesse mundo reparando os pecados que eu fiz nesse mundo com penitência, com caridade, eu posso já ir reparar com indulgência aquele bandido aceitou o sofrimento, aceitou o purgatório dele naquela cruz. Por isso que ele ouviu de Jesus hoje estarás comigo no paraíso. Então, citar o bandido para negar o purgatório é que não vale de jeitinho, entendeu? Aí é um absurdo fazer uma coisa dessa, não cola não, tá? Então, assim, e aqui eu queria citar também, Tiago, uma outra coisa. Os pais da igreja, eu vou pegar aqui porque muita gente não conhece isso aqui e precisa conhecer. E assim, eu tenho que dar detalhe por detalhe. Vamos lá. Primeiro, o primeiro escrito do purgatório, eu vou citar isso aqui bem rapidinho que a nossa hora já venceu muito, as atas de Paulo e Tecla. Ata de Paulo e Tecla, Tiago, é um escrito do ano 160 da era cristã. Olha onde é que está o ano 160, tá? Tecla é uma mulher que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo e ela se desfez no casamento com o noivo para assistir São Paulo na evangelização. E no escrito, ela vai na casa de uma pessoa e aí está escrito assim, presta atenção. Após a exibição, Trifena novamente a recebeu. A sua filha Falconila, que havia morrido, disse para ela em sonho, mãe, deverias receber essa estrangeira tecla como a mim para que ela ore por mim para que eu seja levada para o lugar dos justos. Percebe? Isso é do ano 160 da era cristã. Depois, Tiago, só vou lembrar aqui, São Siria de Alexandria, ano 190, ora o escrito dele, porém nós dizemos que o fogo santifica não a carne, mas as almas que morreram em pecado venial, referindo-se não a um fogo comum, mas a um fogo que penetra a alma e a purifica, o fogo corretor. Ele cita primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Depois, o mais célebre de todos, isso aqui você vai ficar de queixo caído, as atas do martir de santa perpétua e santa felicidade do ano 200, eu não vou ler porque é demorado, mas se o pessoal quiser aqui, a gente pode mandar para eles, tá? Santa perpétua, ela estava na hora do martir, e ela tem a visão do irmão dela chamado Dinócrates, que tinha morrido há sete anos, com uma sede terrível e sofrendo muito num campo de prisioneiro. Ela reza por ele e ela oferece o martirio dela, a dor dela pela salvação dele e depois ela tem a visão do irmão dele bebendo a água limpa num lugar muito iluminado. é a visão de Dinócrates saindo do purgatório e indo para o céu, isso no ano 200 da era cristã. Posso citar para você Abércio, que era bispo de Herápis na Frígia, no ano 190, ele deixou escrito nesse túmulo, no túmulo dele está escrito assim, eu Abércio fiz esse túmulo durante a minha vida e após a minha morte, quem lê isso aqui, ore pela alma de Abércio. Eu estou citando o ano 190 da era cristã. Senhores padres, senhores protestantes, de onde Jaco Legoff tirou que purgatória criação da Idade Média? Eu estou falando ainda do século 2 da era cristã. Século 2 da era cristã. Depois, Tiago, poderia citar Tertulian, que nasceu no ano 160, se converteu em 195 e no ano 203 ele escreveu De Anima, que é da alma, é um escrito De Carne e Retiuretion, Ressurreição da Carne, é um outro livro dele. Ele escreveu da monogamia, terceiro, e da corona. Em todo, ou da corona, em todos esses quatro livros, Tertulian fala do purgatório e do fogo corretor. Inclusive, num deles, ele fala que a esposa ora pela alma do seu marido para que ele receba refrigério e vá para o lugar dos justos. Então, no ano 220, Tertuliano já falava claramente do purgatório. Depois, São Cipriano de Cartago, no ano 248. Na epístola 51, ele diz assim, uma coisa é pedir perdão, outra coisa é alcançar a glória, uma coisa é estar prisioneiro sem poder sair até ter pago o último centavo. Lembra disso aqui? Mateus 525. Sim, outra coisa é receber imediatamente o salário da fé e a recompensa do céu. Uma coisa é ser torturado com longo sofrimento pelos pecados para ser limpo e completamente purificado pelo fogo. Outra coisa é ter sido purificado nessa vida de tudo e ir direto para o céu. Eu estou citando, Tiago, São Cipriano de Cartago no ano 200 da era cristã. Agora, poderia citar para você, São Cipriano são vários, origens no ano 254. Ele vai citar a carta de São Paulo aos coríntios e ele vai chamar isso aí de fogo purificador. E é a primeira vez que na história da igreja aparece fogo purificador. Eu estou falando do ano 200. Ele fala as almas passam por esse fogo purificador a fim de contemplar definitivamente Cristo. Estou citando origens. Depois, eu poderia citar Latâncio. Latâncio é chamado Cícero Cristão. Ele também fala a mesma coisa do fogo purificador após a morte. Poderia citar Santo Efraim no ano 336. Ele diz assim, presta atenção no que Santo Efraim dizia. Quando se cumpriu o trigésimo dia da minha morte, lembrai-vos de mim, irmãos, os falecidos. Com efeito, recebe ajuda, graças e oferenda que os vivos fazem sobre eles no altar de Deus na Santa Eucaristia. Estou citando Santo Efraim. Poderia citar São Basílio Mago, São Cirilo de Jerusalém, 315. Ele diz assim, recordamos também de todos que já dormiram. Em primeiro lugar, os patriarcas, os profetas após os mártires, para que por suas preces de exceção, Deus acolhe também a nossa. Depois, rezamos pelos santos padres, bispos de todos os falecidos, cuja vida transcorreu entre nós, crendo que a nossa oração tem grande ajuda para eles. cara, estou citando o ano 300 da era cristã. Poderia citar Santo Epifânio, quanto à ressurreição, quanto à recitação dos nomes dos falecidos, o que pode haver de mais útil e que seja mais oportuno e digno do louvor. Colocamos todos eles, crendo que a nossa oração dá a eles grande ajuda. Estou falando do ano 315. Poderia citar São Gregório de Nissa, que foi o que mais escreveu sobre o purgatório antes de Santo Agostinho. São Gregório de Nissa eu faço questão de citar. Quando ele renuncia ao seu corpo e a diferença entre a virtude e o vício é conhecida. Não pode se aproximar de Deus até que seja purificado com fogo que limpa as manchas com o qual a alma está infectada. Esse mesmo fogo em outros cancelará a corrupção da matéria e a propensão para o mal. Cara, isso é São Gregório de Nissa no ano 315. Perdão, 335. Agora, Tiago, vem aqui o ponto que vai chegar da oração pelos mortos. São João Crisóstomo escreveu isso que eu vou citar aqui no ano 392. A igreja recebeu dos apóstolos a graça de rezar pelos falecidos. Eu vou repetir que isso aqui é importante para o povo. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de orar pelos falecidos. É a carta, as homilias sobre a carta aos filipenses de São João Crisóstomo. E aí, Tiago, ele vai citar que o primeiro a rezar pelos mortos foi São Paulo. Aonde? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Você pode anotar para o povo aí. Segunda Timóteo, capítulo 1, 16 ao 18. São Paulo vai falar a respeito de um cara chamado Onesíforo que tinha morrido martirizado. Inclusive, até os exegetas protestantes admite que Onesíforo já tinha morrido e admite que São Paulo rezou pela alma dele. Vou ler para você. Segundo Timóteo, capítulo 1, 16, o Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele tinha morrido martirizado, que muitas vezes me reconfortou, verbo no passado, e que muitas vezes não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. São João Crisóstomo, no ano 392, diz que São Paulo fez a primeira oração pelos mortos e que a igreja recebeu de São Paulo a tradição de rezar pelos mortos. Uma outra coisa que eu preciso citar, Tiago, não é um dogma de fé, mas é um fato. Em 1 Coríntios 1529, São Paulo fala de pessoas que se batizavam pelos mortos. E Santo Epifânio vai explicar que no início do cristianismo, quando as pessoas se convertiam e recebiam a salvação, elas tinham tanto medo dos antepassados que morreram, que elas começavam a se batizar em nome deles para que eles se salvassem. Claro que isso foi banido na história da igreja, que se não batiza morto. Sacramento é para quem está vivo. Mas a partir disso, as pessoas que elas entenderam que elas não podiam se batizar, mas que podiam rezar pelas almas dos antepassados para que eles fossem o encontro de Cristo. Esse é um fato bom da gente lembrar. E o texto mais claro, Tiago, da oração pelos mortos, está no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 46. Dois Macabeus, vocês podem anotar para o pessoal aí, capítulo 12, versículo 43 ao 46. O povo de Deus foi com a guerra, alguns soldados morreram na guerra com ídolos de baia da roupa, o que era proibido e era pecado, mas eles morreram lutando pelo Senhor. E o texto diz assim, puseram-se em oração, versículo 43, para implorar o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas para que oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitaria, teria sido vão e superfície a rezar por eles. Mas se ele acredita com a belíssima recompensa, aguardo os que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Tiago, já no Antigo Testamento, os judeus oravam pelos mortos. Só queria lembrar, Tiago, que São Clemente de Rom, carta aos Coríntios, no ano de 90, ele cita o livro dos Macabeus, São Justino cita o livro dos Macabeus, Santo Irineu cita o livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus é inspirado. Essa ideia de Lutero dizer que é um livro Apoco é mentira. Quem tirou o livro da Bíblia fosse protestante, não foi nós católicos. E aqui, eu acho que não precisa citar, então vou recordar, dá para a gente fazer uma aula sobre o purgatório só sobre os escritos de Santo Agostinho, que foi o cara que mais escreveu sobre o purgatório. Está lá no Cidade de Deus, está nos Confissões, está nos Comentários do Salvo, e nos Confissões ele reza pela alma de sua mãe, Santa Mônica, que a tinha partido. Então, está claro toda a tradição da Igreja sobre o purgatório. Eu só queria lembrar, Tiago, três coisas para eu encerrar aqui para você poder fazer as perguntas, porque a live demorou muito. Primeiro, São Tomás de Aquino dizia que uma avemaria para uma alma do purgatório vale mais que uma caridade com o pobre, porque um pobre ele pode fazer algo por si e a alma do purgatório não pode fazer mais nada por ela. É como se uma pessoa estivesse doente de câncer, terrivelmente doente de câncer, você tem um analgésico para aliviar a dor e você não aliviar a dor, você cruza os braços. Então, rezar pelas almas do purgatório é um gesto tremendo de caridade, cara, porque a alma do purgatório não pode fazer nada por ela mesma, ela tem que purificar voluntariamente, pacientemente, segundo a vontade divina. Aqui, uma próxima live, a gente pode fazer uma live falando das penas do purgatório. Aí, eu vou citar as revelações do santo, particulares, você vê o sofrimento, fala que São Tomás dizia que o maior sofrimento da paz da terra não se compara à mínima pena do purgatório, cara. A coisa é cruel, tá? Porque é uma ausência torturante de eu não poder ir para Deus. Depois eu vou falar aqui o que São Francisco de Salles dizia. Então, assim, algumas coisas, Tiago, eu anotei aqui para passar para as pessoas e eu faço questão de dizer. Primeiro, por que hoje não se reza mais pelas almas do purgatório? Porque está faltando três coisas. Fé, caridade e justiça. Fé de pregar para o povo que o purgatório existe, que é um dogma de fé católica, que a igreja não mudou a doutrina e não se prega mais sobre isso. Caridade é de você entender que é uma grande caridade você fazer algo pelas almas que partiram, porque elas não podem fazer nada por si mesmas. Eu posso fazer por elas, mas elas não podem fazer por mim, tá? E justiça é você entender uma coisa interessante. Eu vou falar uma coisinha pesada, Tiago. Por que é justiça rezar pelas almas do purgatório? Quantas almas estão no purgatório por causa de mau exemplo de padre, mau exemplo de bispo, mau exemplo de pregador? Pessoas que não se converteram e não amaram a Deus por nossa culpa, porque eu fui um mau pregador, um mau padre, um mau bispo, uma má religiosa e a pessoa morreu e não amou a Deus como deveria amar e está no purgatório por nossa culpa. Então rezar por essas pessoas é um ato de justiça, porque talvez elas podem estar lá por nossa própria culpa. Olha a seriedade disso, meu irmão. Então é um ato de fé, porque eu tenho que crer que o purgatório é um dogma, eu não citei os concílios aqui, só falei porque não dá tempo de citar mais, um ato de caridade, que elas não podem fazer nada por si mesmas, é as pessoas que não têm condições de fazer nada por elas. Só pra você ter uma ideia, uma alva do purgatório pode rezar por nós, mas não pode rezar por ela mesma. Tá? E a terceira coisa mais importante, Tiago, é que é um ato de justiça, que pode ter muita gente do purgatório por nossa culpa. Posso dizer também uma coisa, Tiago, quebrar alguns mitos. Qual é o mito? Número um, purgatório não é uma segunda chance pra ser se salvado de jeito nenhum, tá? Purgatório é um estado de purificação de quem já tá salvo, morreu com Cristo, só tem uma porta de saída, a porta do céu, a pessoa já tá salva eternamente. Purgatório não vai pro inferno, não. Segundo mito, purgatório não tá na Bíblia, tá na Bíblia, 1 Coríntios 3, do 3 ao 15, eu mostrei. Terceiro mito, purgatório é uma maneira de ser salva sem Cristo, mentira, o pessoal foi salvo por Jesus, morreu na amizade de Jesus, mas não atingiu a santidade que não reparou as penas dos pecados, morreu em pecado venial, tá? Quarto mito, uma próxima vez eu vou fazer uma live sobre isso, as indulgências é pra comprar a salvação, pelo amor de Deus, indulgência não compra a salvação, não. Indulgência é pra reparar as penas temporais do pecado, inclusive amanhã eu vou deixar uma pregação no meu canal sobre indulgência, quem tá aqui pode entrar lá que vai acompanhar. E aí Tiago, outra coisa, oração pelos mortos é uma coisa da Idade Média, mentira, como eu mostrei aí, São Paulo rezava pelos mortos e toda a igreja primitiva tinha a oração pelos mortos. aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto